Manita Zé, segura só a manita Senta aqui, você senta aqui Vai lá Tinha 10 reais Cadê Zé? Cadê o senhor Zé? Tinha 10 reais Tinha 10 reais Ó Tinha 10 reais Fala! 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 Fica R exclamada Fala! Tinha 10! E assim está Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto